Olá povo de Deus, tudo bom com vocês? Hoje eu venho trazer para vocês um vídeo super diferente São os quatro tipos de jovens de retiro, jovens de retiro católico, então vem com a gente Primeiro nós temos aquele jovem acomodado, o jovem acomodado é aquele jovem que vai para o retiro E não leva uma, que não leva pente, que não leva escova, é aquele jovem que vai e que espera que os irmãos lhe dêem tudo Aê, chegamos no retiro, hoje está começando o retiro, mas eu não trouxe nada, não trouxe escova, pente Eu consegui um emprestado com alguém, eu vou ali na irmãzinha e peço a ela E o nosso segundo tipo de jovem é o jovem, aquele jovem que leva a casa, é aquele jovem que leva a casa É aquele jovem que parece que ele vai junto com Moisés, né, abrir o mar vermelho, que ele vai lá para o meio do deserto passar 40 anos Então ele leva a casa todinha para o retiro, para o retiro Ele se precisar e se puder ele leva até fogão e geladeira Eita, que esse retiro é de dordinha, mas ainda bem que eu trouxe tudo que eu ia precisar Ai meu Deus, ainda tenho tomada para buscar no carro E o nosso terceiro tipo de jovem é aquele jovem, a samaritana É aquele jovem que está recém-chegado no grupo de oração, na comunidade, que vai para o retiro e que vive sem escondendo Se esconde para ninguém ver, se esconde porque tem vergonha de falar com as pessoas, se esconde para tudo Ai meu Deus, só tem gente nova aqui Ai meu Deus, só tem gente nova, eu não conheço ninguém Ainda bem que eu trouxe um pano Ah, se eu me escondo, só aparece na hora do almoço ou da janta Ai meu Deus Cadê o povo? Ai meu Deus, lá... E o nosso quarto e último tipo de jovem é o jovem empolgado É aquele que antes mesmo de chegar a semana do retiro Quinze dias antes, ele já está com as malas prontas É aquele jovem que chega gritando, louco, desesperado Que está morto de animado para que o retiro aconteça Oh Glória, quem não retira, esse retiro é tão bom Ai meu Deus, aleluia Tô tão feliz, tô tão feliz Então é isso, povo de Deus Espero que vocês tenham gostado E se divertindo um pouquinho com esses nossos tipos de jovens E se você quer mais vídeos assim no canal Comenta aqui embaixo que a gente vai lá e grava, tá bom? Nos acompanhe nas nossas redes sociais Que tem fotos todos os dias E também acompanhe a gente aqui todos os dias Também porque está tendo vídeo novo, gente Se você chegou o carro de paraquedas aqui Está tendo especial vídeo todo dia aqui no canal, tá bom? Até amanhã com mais um vídeo Fiquem com Deus, paz e misericórdia Tchau, tchau, tchau Tchau